Aê maladrado Aê maladrado Fazendo art, rap, evalando funk ao trap Tamo fechado com o bonde do eixo do Dua Leste Desde menor já sabia que era diferente Art é conteúdo que eu expresso pela minha mente Ainda me lembro bem, sou do sensimilar Até hoje eu não me esqueço, grave positiva Daí já vem o skate, gravite, pinchação E agora a tatua também é forma de expressão E o barulho da bobina também traz inspiração E quando eu paro pra pensar, viço a coleção Tomar cuidado com o que fala, nem gosto de corte do corpo Eu posso até cair, mas eu levanto e sento de novo Eu te empolho, liberdade, despertão, zela e fundão Mano, a saga continua Entre becos e vielas, cuidado com a viatura Mas aí não se compara, rap não troco com nada Pelin da duvida louca, na rima é joia rara Na rima é joia rara Moleque sinistro, levado absurda Desde menor, na boa quanto Tá jogado no gueto, criado a favela Compara minha vida, que aqui não é novela Que na favela duas opção Tu quer traficar, ouvido a ladrão Sistema obscuro que não tem direção Escolhi a cultura, liberdade e depressão Conselho de vó filho teu Verdade seja verdadeiro Vão vir as batalhas, tem que ser guerreiro Sigo trabalhando em busca do meu sonho Paz e amor, o melhor pra favela Me sula a família em primeiro lugar Quando cair dela que vai levantar Eu te vi no fundo do poço pra tampar La cara depressivo com minha mente toda perturbada Seguro com a vida Poucos me deram a mão Hoje eu conto no dedo quem é de fechar Os no sapatinho querendo me atrasar Toma muito cuidado pra ir Lá, tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar Toma muito cuidado pra ir Lá, tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar E ninguém só me julgava Não me dava nada Escutava minhas letras E dava risada Hoje evoluído Repara minha linha Só tem conteúdo Não faço por fama Trap de verdade Pesa na balança Nós é peso bruto Um brinde aos relíquias Que abriram as portas Coitado daqueles que fazem chacota A cobrança é feroz Trap pé na porta Trap pé na porta Muito cuidado pra ir Tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar Toma muito cuidado pra ir Tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar Toma muito cuidado pra ir Tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar Toma muito cuidado pra ir Tamo aqui pra te avisar Tu tá sonhando com o Fred Só quer o bonde que vai escutar Eu falei que tem monstro, mas não pare, não fale, não se faça de tonto Se caça a liberdade, não se traze no ponto Caça, 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 caça Se não for pra nós casar, então volta pra casa Moço tão que nem fumaça, que de frente passa Deixa sua cabeça bem, se tá só que nós faça Faça rima com a caneta, pego o beat de teta Hoje brinco a minha voz, vou fazendo letra Hoje gasto meu dinheiro sem passar na mão Mágica bonita no beat, vai fazendo som Na leste produção, que mandaram som Pego o monstro, solto o monto, que os moleque é bom Cash, 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 quero na minha mão Sei que quanto mais eu tenho, mas eu faço som Cash, 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 quero na minha mão Sei que quanto mais eu tenho, mas eu faço som Faço som Salva de pedra Urbanização em queda Não deixe de fazer, só porque não cumpriu a regra Não se iludir com muito, faça, muito, faça sempre Coisas boas, coisas loucas, que nos torna diferentes Se não é absurdo, não se faça de surdo Pois ninguém é o que vede, muito menos o que tem Se liga Tênese, reinesse, eu sei quando renasci Hoje que era na minha conta, os flocos que me fazem Tu não sabe que colhi, tu não sabe que sofri Tu não sabe na verdade o que fiz pra estar aqui Quanto miro na rua, equilíbrio se situa Minha fortaleza ministrando, que aprendi na rua Meu louco mundo, vou andando, pressionando atrição Aqueles que se acham, mas ao fim não tem noção Quem sabe desse jeito, garanto minha sanidade Nessa sociedade que não tem dó da realidade Passando a mensagem, enfrentando em guerra fria Se você for na floresta hoje vai ter uma surpresa Se você for na floresta hoje é bom usar a esperteza Pois todo monstro que anda por lá Foi convidado a participar do dia especial E eles então se salvaram Se você for na floresta hoje vai ter uma surpresa Se você for na floresta hoje é bom usar a esperteza Pois todo monstro que anda por lá Foi convidado a participar do dia especial E eles então se salvaram DOLLARS G WINS FATALITY 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 Obrigado.